Never say, never say I will leave you Never say, never say I will leave you Hey J Will, seu canalha, haha Desse jeito Tu 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 tu, tá doidona, tá doida pra embrazar Taca 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 ataca, taca 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 Ela taca bunda na minha vara Na moral, moleque, olha só, cagapunda Mas essa menina é sinistra, ela tá pronta pra atacar Só tá de amar, só pensar em gatilhar Então vem com a menina que tá pronta pro combate O DJ tá te chamando, vem na coletividade Escorrega essa xereca aqui no meu pentão da FAPA Escorrega a mulher, a chota no pentão Escorrega essa xereca aqui no meu pentão da FAPA Escorrega a mulher, aqui no meu pentão da FAPA Never say, never say I will leave you Never say, never say I will leave you Tu 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 tu, tá doidona, tá doida pra embrasar Tu 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 tu, tá doidona, tá doida pra embrasar Taca, 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 ela taca bunda na minha vara Não há moral, moleque, olha só, pega a bunda Mas essa menina é sinistra, ela tá pronta pra atacar Shorta de arma, só pensar em gatilhar Então vem cá, menina que tá pronta pro combate O DJ tá te chamando, vem na coletividade Escorrega essa xereca aqui no meu pentão da fapa Escorrega a mulher, a jota no pentão Escorrega essa xereca aqui no meu pentão da fapa Escorrega a mulher aqui no meu pentão da fapa